Bem vindos a primeira dica do chefe de 2014. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Dair e costumo estar aqui com vocês ensinando dicas de maquiagem. Mas hoje eu vou abandonar minha penteadeira e vou aprender com vocês a primeira dica desse ano. Quem vai me ensinar essa dica é a amiga do TN, a Nasa. E aí Nasa, pronta? Tô prontinha. Muito obrigada para começar de novo pela primeira vez do ano, né? 2014, com essa devassa que teve aí de chuva. Mas nós estamos aqui para ensinar o sonho falso, que é o lombo que tem esse nome, lombinho falso. E como tudo na vida é assim, mas esse é um falso gostoso. Vocês vão gostar. Ai meu Deus, fiquei curiosa. Vamos começar? Porque o sol aqui tá rachando. Vambora. Várias pessoas não comem carne de porco. Então, de tanto você perguntar, queria comer uma coisa diferente, não aguento mais comer fango na chapa, fango empanado. Eu inventei e deu certo. Para o falso lombo, você vai precisar de 1 kg de filé de frango, 50 gramas de alho socado, 1 colher de chá de sal, caldo de frango, 100 gramas de cebola ralada, 150 gramas de bacon fatiado e 50 gramas de manteiga. Para começar, vamos deixar esse frango com cara de lombo. Então, você separa assim, ó, tirando as peradinhas, que ele já vai ficar um formatozinho de lombinho. Agora, vamos temperar. Coloque um pouco de alho, sal e o caldo de frango para dar aquele gostinho especial. Depois, é só envolver o frango com a tira de bacon. Para prender, use um palito de dente. Primeiro, coloque a manteiga e depois a cebola. Deixe dourar. Agora, coloque o frango e acrescente um pouquinho de água. Enquanto o frango está na frigideira, vamos fazer um delicioso creme de milho para acompanhar. Meio litro de leite, 400 gramas de creme de leite, 1 colher de chá de noz moscada, pimenta do reino a gosto, 30 gramas de amido de milho, 1 colher de chá de margarina, e claro, 600 gramas de milho. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, menos a margarina. Bata tudo. Agora sim, vamos colocar a margarina em uma frigideira com um pouquinho de alho e caldo de frango. Acrescente todo o creme. Mexa até engrossar. O creme está pronto. O frango está douradinho. Agora é só montar o prato e deixar ele bem bonito. Ai, gente, chegou a melhor hora do quadro. Eu sempre quis fazer esse quadro para essa hora, entendeu? Mas vamos servir, porque eu estou de olho com um limãozinho ali. Está bonito. Você pode me servir ou pode me servir? Não, pode servir. Posso, não dá licença. Nota 10. Delícia. Na hora que você joga o limãozinho, gente, vocês não estão entendendo. Nasa, parabéns, hein? Arrasou. Dá licença que eu vou continuar comendo aqui daqui a pouco, né? A gente fala daqui a pouco. Não, terça-feira só agora, né? Vamos embora, vamos embora. Tchau, né? Tchau, tchau.